Olá pessoal, vamos lá falar de uma decisão tomada por Fran Adorno sobre a questão do sítio, muitas especulações nas redes sociais e também aqui na plataforma falando que Fran Adorno vai decidir vender o sítio. E gente, o que eu vou falar para vocês agora vai deixar bem claro tudo o que está acontecendo ali e a gente sempre vai estar passando aqui para vocês as informações que a gente tiver ali da Fran Adorno. Gente, sem mais delongas, vamos para o comentário sem enrolação e falar o que a Fran decidiu. Todo mundo sabe que a Fran fez um vídeo aí falando que já se casou, agora ela não tomará mais decisões sozinhas e sim com seu futuro esposo. E em vídeo ela fala que eles tomaram aí uma decisão de uma mudança radical ali no sítio e qual mudança vai ser essa gente? Ao invés de venderem o sítio, mudarem de vida, saírem para outro local, eles vão aperfeiçoar o sítio, investir pesado gente. Isso mesmo que você ouviu, ela vai gastar muito ali no sítio, como ela falou, eu acredito que ela está gostando da ideia que é para comprar vacas de leite, muitas vacas de leite para trabalhar com criação, vendendo leite, vendendo queijo, gente, isso dá muito dinheiro e principalmente em vacas de raça, né, como é ali o plano deles. Então a Fran decidiu, gente, nada disso de vender sítio, de ir embora para o sítio, eles vão investir pesado, foi isso que a Fran passou ali para nós e a gente está passando aqui também para vocês. E eu quero saber a opinião de vocês, coloque aqui nos comentários, que é muito importante para a gente, deixe o like se você gosta desse conteúdo de comentários sobre os canais aí aqui na plataforma. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.